Que é o efeito do tempo. A mangueira, lembra da história da mangueira? A manga leva um tempo até virar mangueira, até ter manga de novo. Até, digamos, alguém potencialmente comecei a manga, a manga cair para que eu não pudesse renascer. Existe o efeito do tempo do karma frutificar. Isso é dentro desse jargão, é mais ou menos essa forma como se expressa. Cada karma, ele tem um determinado momento de ser resgatado lá daquele porão. Ele fala, está na hora de você sair. Chegou o divino momento de você se manifestar. Certo? A gente não fica acumulando karma para ele ficar no porão infinitamente. Mas ele tem o seu determinado alinhamento para, digamos assim, a porta-chave abrir. Ok? Da mesma forma quando Krishna, não sei se vocês já escutaram essa palavra antes, da mesma forma como Vishnu, quando, digamos assim, desceu como Krishna, ele falou, ainda não é o momento. Por mais que, eventualmente, a galera estivesse lá, pô, Vishnu, o negócio está ruim lá embaixo. Vishnu não falava. As coisas só podem frutificar no seu devido momento. Então, dentro da cultura védica, o tempo, ele é o maturador. Ele é quem faz determinados karmas poderem sair do armário. Dentro dessa expressão. Então, todo o sistema kármico, ele é movido pelo tempo. E todos os karmas que você viveu, por definição, sempre, absolutamente sempre, vão ser empurrados para fora no seu devido momento. Certo? Então, isso é um entendimento muito importante da cultura védica, que, em um certo sentido, talvez não seja tanto dentro da linhagem kardecista. É que o karma, se você quiser empurrar o armário lá, no momento que ele estiver fechado, você pode tentar entender aquilo com a tua cabeça, 50 milhões de vidas. 50 milhões de vidas, mais um, quando for o momento dele sair, você querendo entender ou não, ele vai aparecer na tua frente. Certo? Então, a ideia não é que você não deva procurar estudar. E nem que você não deva procurar ter mais discernimento em relação a eles. Ok? Mas é o entendimento de que o divino, Deus ou qualquer coisa que seja, é o grande regente dessa dança kármica. E dentro dessa dança kármica, o principal objetivo da cultura védica é você entender que o karma que está aparecendo na tua vida, nesse momento, é o que divinamente você, digamos, tem direito a acessar. Seja na forma de uma palestra, seja na forma do que for. Ok? Por que que essa palestra aconteceu hoje e não ontem? Por que que essa palestra, você estava aqui hoje, você pôde vir, a pessoa que queria estava aqui, não pôde vir, porque não sei o que, etc. Porque existe um mecanismo kármico que faz com que falam, não, eu vou, quer saber? Eu vou. Aí pega o negócio, sai correndo de casa e vai lá. Certo? E esse mecanismo kármico, existe esse conceito de que a gente, a cada instante que a gente respira, a gente está vivenciando os nossos karmas do passado de uma maneira torpe, de uma maneira pouco clara, de uma maneira pouco consciente do que está acontecendo na nossa frente. São sincronicidades, são coincidências, são, ah, isso não devia ter acontecido, eu sou uma vítima, são coisas assim. Certo? Mas dentro da cultura védica, não existe nada que não esteja vindo nessa vida agora, que de alguma forma não esteja refletindo coisas que foram plantadas no passado. Mais uma vez, para o, entre aspas, bem, para o, entre aspas, mal. Ok? Então, nesse sentido, a gente está sempre dentro daquela correnteza da brincadeira da criança que a gente estava falando antes. todo mundo remando, todo mundo remando, todo mundo remando. E nem sempre, isso é super importante, nem sempre a gente deve nadar a favor da correnteza. Nem sempre a gente deve nadar contra a correnteza. A cada instante, a cada passo, a cada respiração, a gente deve procurar o nosso yoga, com a nossa prática de estar centrado, seja fazendo asana, seja fazendo o que for. Estar centrado para observar aquele karma batendo na nossa testa. Falar, ok, diante disso que eu, digamos, me produzir no passado, qual é a decisão mais divina, a decisão mais sábia em relação a perceber isso como dentro de um drama divino. Ok? Até aqui tudo bem? Porque a gente vai começar a entrar na parte da regressão. Certo? Então, até aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. Seriam eles que impulsionam o nosso nascimento? Se não houvesse... Impulsionam o? O nosso renascimento. Se não houvesse essas pendências, não haveria necessidade de retomar-nos ou não? Você acha que o seu... O estudo diz que são eles que nos trazem ao renascimento para que a gente possa colher os frutos anteriormente e depois que nos impulsam eles que são a mola propulsora ao retorno da experiência do plano? Vocês muitas vezes vão ver a tradução de Karma como ação. Essa é uma tradução ruim. Karma é uma ação que deixou pendências. Ok? Kriya é uma ação que não deixou pendências. Ok? Por exemplo, tem Kriya e Yoga. Certo? E a ideia é que na medida em que você tem pleno conhecimento que Sri Krishna diz para Arjuna no Bhagavad Gita é o Karma Yogi é aquele que no momento da ação tem pleno conhecimento tem plena vontade e tem plena ação. Quando você tem plena vontade você tem pleno conhecimento e você tem plena ação aquilo não deixa Karma. restante. Porque por que você tem um Karma restante? Ou porque você estava ali e você não tinha vontade de estar ali. Você está aqui mas queria estar não sei onde, etc. Ou você eventualmente fala chinês e não está entendendo nada do que eu estou falando. Você não tem o conhecimento para executar aquela ação. Ou você está aqui querendo estar aqui entende português mas você está dormindo. Você fala puta, eu não queria ter dormido na palestra eu queria muito ter prestado atenção mas a ação não foi digamos coerente com o desejo. Certo? Então sempre que você tem uma ação perfeita não resta restícios kármenos. Ok? Então seja por uma ação imperfeita no sentido de que você não tinha conhecimento seja por uma ação imperfeita no sentido de que você não fez ação seja por uma ação imperfeita no sentido de que você não teve desejo para fazer aquilo aquilo gerou um Karma que vai revoltar a você para o bem ou para o mal Ok? Então nesse sentido o Karma não é só uma coisa da ação que você fez você digamos assim fez uma ação ruim e depois você vai ter que vir pagar seus pecados Ok? O Karma também é daquela ação que você queria ter feito você teve o desejo de fazer e aquele desejo ficou irrealizado enquanto aquele desejo não for digamos assim queimado que é a palavra que é utilizada enquanto aquela semente não for queimada aquilo dali vai digamos obrigatoriamente ser uma conta em aberto e você só consegue fechar a empresa se você não tiver nenhuma conta pendente e o objetivo do Yoga é fazer com que você tenha não só Yoga no sentido estrito do termo mas Yoga no sentido amplo assim qualquer prática espiritual nesse sentido você ter mais centramento para cada ação ser uma ação perfeita uma ação onde você tem plena vontade pleno conhecimento e plena ação a efetividade naquele sentido ok então existe uma ideia de que a gente reencarna karmicamente por conta do resultado das nossas ações isso também mas muitas vezes a gente reencarna porque a gente não cumpriu os nossos desejos e muitas vezes a gente reencarna porque as ações que a gente fez não tinham conhecimento perfeito para serem ações perfeitas então o que que faz isso é assim uma coisa para se guardar dessa palestra o que que faz uma ação não restar karma vontade plena conhecimento adequado e ação efetiva não basta você querer ser médico não basta você ter um conhecimento de como salvar uma pessoa que está infartando você tem que executar se você não é médico e você tem vontade de salvar aquela pessoa aquilo é um karma no sentido que você teve uma vontade e você não atendeu se você não é um médico você não tem vontade de você pode até ficar triste ok se você não tem vontade de salvar aquela pessoa e você não salva aquela pessoa aquilo não é um karma ok algum desses componentes tem que pegar no pé para ser uma digamos assim uma reminiscência kármica ficou claro esse ponto sim alguma outra pergunta alguma outra dúvida antes da gente passar para o processo de reencarnação é vontade conhecimento e ação ok então é itcha que é desejo ok a jnana que é sabedoria e a karma ou eventualmente chate dependendo do como você o contexto que isso aparecer ok mas é a potência ok a concretização daquela ação até aqui tudo bem estamos juntos alguém com a cadeira chacoalhando todo mundo em paz beleza então a gente vai passar para o próximo aspecto tchau